Bom dia pessoal, a gente tá saindo aqui do site agora, vou procurar um lugar pra lavar o carro porque desde o dia que a gente saiu de Fortaleza, não sei quanto tempo tem, 15 dias eu acho que a gente não lava o carro né, suja muito nessas viagens porque fica comendo dentro do carro o Jack tava aqui também, hoje tá sequinho aqui, mas pra passar aqui a tração 4x4 esse carro ajuda muito essa árvore tá pra cair, olha eu quero mandar um abraço pro meu amigo Adelmon do Pernambuco e aproveitar pra mandar um grande abraço pra todos os pernambucanos de bem também aqui é a região do Tarumã é rapaz, tu passou de uma vez, nem reviu se vinha carro cara, cês viram aí essa? mas se andar direitinho ele faz 8, 9, na estrada faz até mais, faz até 90 no máximo, se passou de 90 e baixa, aumenta o consumo baixa a autonomia ontem foi nossa primeira noite lá no sítio e de dia o sítio é uma maravilha né, mas quando é de noite é outro mundo, é tudo escuro, a mata faz muito barulho né, tanto os grilos que é alto quanto o galho se mexe né, alguma coisa se mexe, que é os bichos né, os bichos noturnos passam né outra drogaria aqui, olha uma frangaçada né, a parte desse vídeo é um frangaçado, o frangaçado de máquina é muito gostoso, eu prefiro o frangaçado de máquina do que aquele aperto eu tava filmando ali nesse suporte, mas aqueceu, aí parou de filmar, por causa do sol né, muito quente aqui em Manaus, aí perdeu um bocado do trajeto, mas eu consegui agora, eu coloquei perto do ar condicionado e abriu agora Dubai eu lembro que tinha um lava jato ali na frente, que era mais barato, não sei como é que isso vai ter hoje ainda, mas eu acho que sim, tá diferente aqui rapaz, o pessoal mete o carro né cara, tem essas coisas, eles entram de uma vez e quando eles vão sair assim de uma rua pra avenida aqui, eles metem a frente do carro na frente ocupando quase a metade da via aqui, aqui é o Campo Sales, você vê que o pessoal tá sem capacete né, eu acho que é porque tudo tem aqui né, eles não saem daqui, só rodam por aqui mesmo, e aqui não tem fiscalização só tem a polícia, a polícia eu acho que não vai nem perder tempo com isso né, cobrando isso eu acho que é ali na frente, é, 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 é onde o pessoal tá entrando aqui, olha lá, olha os paletes, os paletes, ô meu senhor é ali na frente ó e aí chefe, vem cá e aí e aí como é que tá aí? bora, embarga aí pra lá do lado prata lá ó, já? bora, bora, como entra aí? bora, bora aqui? ou por lá? ah, vou entrar ali de trás bora, bora e aí chefe bora, 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 bora mais 50 vai botar aqui vai subir aqui não tá bom 40 eu lavava aqui no sandeiro branco aqui lembra Ah não é eu não sei se fizeram aí olha aí 40 mas aí é lavada boa cuidar ali então beleza é rapaz vai começar a lavar aí agora é aí estraga tudo não aumenta tudo olha aí que eu achei aqui ó o espaço de torres ali fica meio ali já próximo da zona norte da capital caralho tá bom o nome sobre a capital é que eu mandei um vídeo aqui caralho Depois de ser humilhado, The King of Fighters, eu resolvi pedir uma cerveja até o carro ficar pronto. Só que eu pedi uma espata que estava com gosto e glacial. Eu até fui lá reclamar, mas a mulher pediu que não ouviu, eu deixei pra lá também. Já! Depois de exatos uma hora e trinta minutos, estou saindo daqui. Valeu, meu pana! Vai! Obrigado! Carro novinho, limpinho de novo, graças a Deus. A Patrícia pediu pra levar um frango assado, prato descartável. Dá 100 pratos lá, a gente está comendo no nosso tambor do Tapaué. Por aqui já é caminho mesmo. Acabei de comprar aqui o prato descartável que a Patrícia pediu. Ainda falta comprar o frango pro almoço. O frango é mais ali na frente, se tiver, né? Tem coisa da hora, já é 1h20. Ah, já é aqui. Tem frango ou tem? Frango assado? Tem frango ainda, Chef? Só tem o frango assado, meu amigão. É? E costela, tem? Tem. Não, eu vou na costela, tá bonita aqui a costela. Essa aqui, né? Tá top essa costela. É só o filé. Vai, bota aí. Pode ligar, tá? Posso interligar também. A minha mulher tá ligada. Aí, ó. Dá pra tirar aqui, cara? Assim? Pode tirar esse todinho aqui, tá bom? Conta, conta, conta. Ah, essa aqui tá melhor, né? Eu acho que qual é a melhor aí? Eu não entendo. Ou tanto faz? Rapaz, porque foi aquele pesado, né? É, como é que é? A porção, né? Ela é no quilo. Mas tem a porção também de família de 65. Não, não. Eu quero uns 20 reais, 30. Como é que é aí? 20 reais eu vou ter que pesar ela. É pesado. 95 o quilo dela, sabe? Caralho, bicho. Tudo isso. Quanto dá o pedado desse aqui? Bota aí. Bora ver. Só o filé pra vocês. É, tira aí. Só o filé. Me ajude aí. Só o filé. Pronto, vai. Já comprei um pedaço de costela por 40 reais. Rapaz, as coisas subiram muito, né? Antes era no olho. Ele botava uns pedaços considerados. Agora é no quilo. 95 reais o quilo da costela assada. Ele botou lá sem osso pra mim. Tá caro, né, cara? Tão caro. Ela queria um... A Patrícia queria um frango assado. Mas nessa hora, uma e meia já, frango assado, não tem mais não. O escritinho tava assando. Tava cru. Cru não. Tava mal passado ainda. Agora eu quero ir pra casa, cara. Quero me aquietar. Pra casa é que não é minha, mas pelo menos a gente bota as pernas pra cima e a gente descansa. Então tá bom, pessoal. Eu quis mostrar um pouquinho aqui dessa minha rotina, agora desse sábado de manhã. Aí, se você gostou, se inscreve no canal, tá? Dá essa força. Curte esse vídeo. Se possível, compartilhe com os amigos, tá bom? Até mais. Tchau. Ah, terça-feira, eu acho, ou quarta, eu vou fazer um passeio lá no Rio Negro, tá? Vou mostrar lá a sucuri, a tribo de índio. Tem um bocado de coisa legal lá. O resto é surpresa pra vocês. Tchau.